e fala galera beleza solar games na área trazendo para vocês um tutorial de um editor de vídeo chamado animótica galera o tutorial é bem básico já vou avisando não é nada avançado beleza galera se você não é inscrito no canal se inscreva já vai deixando like beleza então galera vamos aqui aqui animótica eu vou mostrar aqui uma coisa básica vou mostrar a edição de vídeo aqui bem simples não é nada avançado não sou profissional eles são mas é uma coisa que pode ajudar muita gente beleza então vamos aqui um novo projeto aqui como vocês podem ver ó preparar o arquivo de vídeo para animótica converter um arquivo de vídeo para formato compatível com animótica estabilização de vídeo estabilizar um vídeo termino adicionar um texto títulos logotipo então galera pessoa vocês podem adicionar aí os memes coisas engraçadas tem muita muita maneira aqui que você pode editar o vídeo né então vai da paciência do tempo de cada um beleza mas vamos lá novo projeto o editor de vídeo a beleza eu vou aqui quem é um novo projeto adicionar então galera eu vou escolher aqui um vídeo um vídeo aqui deixa eu escolher um vídeo aqui recente que eu gravei e a gente ver aqui esse aqui é a derrota das forças sociais meu beleza eu escolhi esse vídeo vídeo ó e aí o que que eu vou fazer vou reproduzir aqui para ver a parte que eu vou cortar desse vídeo e vocês verem e vocês verem aqui deixa eu ver a parte que eu vou fazer corte aqui ó e tem que avançar aqui para saber a parte que eu corto né e tem que ficar atento aqui ao tempo então deixa eu ver aqui que eu vou mostrar para vocês onde eu que eu vou fazer corte no vídeo aqui ó e é bem fácil bem simples usar o editor e olha o que aqui já começou a batalha e deixa eu ver em qual instante eu vou ter que parar aqui E aí o opa então e como posso ver aqui e nesse instante aqui ó e nesse instante aqui o momento que parou cadê é só mais uma vez e aqui então agora aqui 5 e 59 ó então vamos fazer o que vamos em e dividir dividir aqui ó ó tem essa parte ó e aí a partir beleza aqui sim vocês viram aqui ó o tempo aqui que que veio né e aí tem a partir dessa parte aqui que eu vou tirar essa parte e aí bom então é só o que que eu vou fazer e até essa parte até onde que eu vou tirar então vamos ver aqui e ativo até onde aqui eu vou tirar e ai e me vê e até aqui tá perto tá perto e vamos ver aqui eu mostrar para vocês como é tranquilo o ó e tenta a batalha e aí beleza vem aqui na batalha né bom então galera e se tenta a batalha aqui não vai eu tenho que cortar um pouquinho antes deixa eu me ver e aqui já começa aqui então eu posso cortar nesse instante aqui ó posso cortar nesse instante aqui agora e aqui em diante beleza então vocês podem ver aqui que tá dividido aqui em três etapas ó essa essa e essa a gente bota em a gente vai dividir agora eu vou aqui agora na parte que eu quero anular e vou aqui nessa lixeirinha apagar esse clipe ó pode notar aqui vamos ver que juntou duas partes vamos colocar aqui para vida não vai dar a uma continuação e já foi para batalha tá vendo então vocês podem notar que tava aqui aqui ó e aí já foi para o site já começa do outro vídeo aqui ó então já começa de outra batalha batalha aqui ó e aqui ó e essa batalha aqui foi vencida a batalha aqui foi vencida por mim bom então beleza galera desse jeito aqui e já tá um vídeo ó duração vocês viram que foi 38 minutos aqui tinha eliminado um vídeo bom então aqui ficou dois juntos já foi adição e aí como eu começo aqui eu quiser adicionar alguma coisa aqui eu vou aqui adicionar adicionar vídeo ou foto vocês tem que no intervalo exato eu vou aqui imagens galera galera eu vou adicionar aqui e esse botão aqui eu vou adicionar esse botão um botão simples e eu posso adicionar aqui ó e se colocar certinho eu posso adicionar este botão aqui aqui beleza onde eu quiser que eu colocar aqui nessa parte superior da tela e eu vou botar aqui agora o intervalo que eu quero que apareça né que tá do zero quantos segundos ó podem observar aqui que tá marcando aqui eu vou colocar que eu quero que fique por 11 segundos vamos reproduzir para ver quanto tempo vai ficar botão inscreva-se ali e você ficar nos segundos mesmo ok galera ficou uns segundos beleza fiz a edição básica aqui então vocês podem escolher o intervalo e colocar o meme de uma parte engraçada vocês tiverem paciência para editar isso aqui é uma coisa um vídeo básico que eu fiz aqui eu tenho um vídeo básico que eu mostrei para vocês e depois aqui beleza eu já vou colocar na paz de realização lembrando que vocês podem adicionar aqui várias funções o leste que tal enfim aqui vocês viram corte o áudio eu já gravei pela pela nvidia né pelo nvidia 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 que é o aplicativo geforce xp da nvidia então é isso aí pessoal e aí a maneira do áudio é com vocês aí eu recomendo que usam uma toca de captura quem joga no console e quem joga no pc pode usar isso aí eu tenho um próprio também então é isso aí vou aqui nessa parte voltar ó agora eu vou aqui em salvar vídeo eu vou colocar aqui em 1080p ok e galera uma dica aqui para vocês para que o youtube o que mais facilmente ouvir de vocês youtube gosta que o vídeo esteja nesses características para que ele divulgue também mas o youtube gosta né porque ele facilita a postagem então é entre 10 e 5 mbit beleza não entre 10 e 15 perdão 10 e 15 eu coloco em 12 eu vou salvar como vídeo vou colocar o nome aqui derrota das forças geniu só pra eu saber e galera renderização vou esperar um pouco aqui renderizar ok aguardando então essa geração depende do computador recomendo que tem que ser um computador bom para renderizar vídeo estou usando processador aqui e 5 9 mil e quatrocentos f esse é o modelo do processador da intel é bom para renderizar ok então então e minha placa de vídeo é uma gtx 1660 então galera é isso ai vamos esperar aqui o processo tá então pra renderizar tem que ter um computador bom bom esse editor é fácil de usar eu no início não não tava conseguindo é usar né e aí eu fiquei tentando sozinho até descobrir eu achei que eu não sabia nada de edição que eu tinha que passar de umas partes sem sem morrer na vez e tal né mas não tem edição edição ajuda ajuda bastante nos cortes porque se a gente for tentar passar de uma parte sem morrer vai dar trabalho vai dar raiva então é isso ai galera importante é você editar o seu vídeo então como vocês podem ver ai não demora bastante né não demora bastante tô deixando aqui pra vocês verem realizando por completo ok então galera é isso ai deixe comentário o que vocês acharam compartilha compartilha o vídeo com os amigos qualquer dúvida deixe ai se eu souber eu vou responder como eu falei é uma edição básica não é nada é edição profissional aqui nem avançada não não é curso de edição agora qualquer um pode fazer esse é bem fácil eu que não sabia nada conseguir mexer e galera esse editor animótico que eu comprei se eu não me engano foi uns 20 reais mais esse editor aqui então eu comprei o editor e ai quem quiser tem que comprar também porque a versão gratuita tem a marca d'água né tem a marca d'água e eu eu não lembro as funções que tem na versão free que a graça mas a versão dele completa gostei agora quem é mais profissional tem a doutrina e tal então galera realização completa do vídeo vai ser postado aí então galera é isso ai galera vou ficando por aqui se você gostou já deixa o seu like se você não gostou comenta ai o que você achou se você achou que foi bobagem comenta se você achou que vale a pena comenta também então esse é o editor que eu tô usando no momento porque eu mesmo estou editando não tô fazendo edições difíceis embora eu possa fazer algumas né mas eu teria que baixar é alguns pacotes de memes aí e algumas partes para ficar mais engraçadas quem sabe então galera é isso ai fiquei por aqui vamos ficando por aqui né então galera é isso ai valeu galera falou até o próximo vídeo